Música Trago meu pensamento aquela linda noite De sonhos, de loucuras, de amor e prazer Entre sussurros, carícias e abraços quentes Na força do desejo me depura você Não importava o futuro nem imaginava Que de repente eu pudesse me apaixonar Mas aconteceu o que não esperava O amor nasceu em mim e não pude evitar Na sua pele morena eu sinto saudade E dos seus olhos negros nunca me esqueci Me lembro dos momentos de felicidade Que foram os mais lindos que já vive Na sua pele morena eu sinto saudade Aquela linda noite quero reviver O amor que estou sentindo é amor de verdade Morena eu te adoro, eu amo você Não importava o futuro nem imaginava Que de repente eu pudesse me apaixonar Mas aconteceu o que não esperava Mas aconteceu o que não esperava O amor nasceu em mim e não pude evitar Da sua pele morena Da sua pele morena eu sinto saudade Morena eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Morena eu te adoro, eu amo você Morena eu te adoro, eu amo você Da sua pele morena eu sinto saudade E dos seus olhos negros nunca me esqueci Muito obrigado